Estamos de volta no segundo bloco do programa Meio de Campo. Continuar falando dessa campanha da Votoporanguense, do jogo de ontem contra a Inter de Limeira, vitória por 2 a 0. E agora vou pegar uma palavra dos nossos convidados aqui, porque foi uma campanha muito marcante da Votoporanguense, né? E teve momentos de dificuldade, como já foi falado, e teve momentos de muita alegria. Marcelo Henrique Dias, para você qual foi o momento mais marcante, o jogo que mais marcou, que mais mostra o espírito de grupo e conquista da Votoporanguense nessa campanha? Olha, para mim, todo jogo teve um sabor especial, mas um jogo que foi o divisor de águas, acredito que foi o da Francana aqui dentro de casa, né? A Francana vinha lá embaixo na tabela e nós dentro de casa tínhamos a obrigação de ganhar da Francana. E não fizemos um bom jogo, né? Alguns torcedores mandando bocas para dentro do campo, utilizando a minha, os jogadores. E muitos desses na maldade, enfim. Mas hoje eles podem comemorar também, né? Que isso nos fortaleceu imenso. Nos fortaleceu. Essa meia-doze que ficava pegando o nosso pé ali, nos impulsionou a acreditar ainda mais no nosso dever de chegar, chegar bem e agora disputar o título. Então, quando o Palito fez o gol da virada contra a Francana e a torcida toda pegando no pé da gente, ele foi lá no banco, me abraçou e o grupo inteiro de jogadores uniu ali, nos fechamos ali. Na hora eles falavam, ninguém vai mexer com a gente aqui, ninguém vai mexer com a gente, estamos juntos, nós somos fortes. E realmente aquele jogo foi marcante, foi um divisor de águas e nos impulsionou para chegar onde estamos. A gente, com outros convidados aqui no programa Meio de Campo, comentou bastante sobre esse jogo já, que para mim, pessoalmente, como jornalista, foi o jogo que marcou a torcida e os jogadores fazer novamente as pazes, se unir de um jeito. Porque a Série 3 do ano passado, a torcida ficou muito sentida com o elenco, não fechou do jeito que o torcedor estava acostumado, os jogadores com a torcida. E ficou na Copa Paulista, os jogos em casa, teve, a Volta Poranguense teve uma campanha que estava saindo, às vezes, melhor fora de casa do que em casa. Estava sentindo um pouco essa pressão. E a partir daquele jogo com a Francana, a gente observou que foi o jogo que acabou isso. E tanto é que a Volta Poranguense está imbatível dentro de casa, está invicta. A partir disso ganhou a maioria dos seus jogos jogando Plínio Marim e foram fundamentais para esse resultado final que foi o acesso. Paulinho, você sente isso mesmo, cara? Sente que aquele jogo teve um... Você que também estava um tempo no grupo já sentiu isso, que faltava ter essa união do time com a torcida, com todos, né? A gente sabe que a torcida da Volta Poranguense apoia, mas faltava fechar com todo mundo. É, isso faltava. Sabíamos que ali era um jogo muito importante e a circunstância que foi a partida... Estava com desfaltos importantes? Isso, e nisso eu estava suspenso também. Nesse jogo eu não joguei. E vi tudo de fora, ali da arquibancada. E vi quando o nosso time tomou um gol, aquela torcida, a nossa torcida inflamou. Infelizmente contra nós, mas era o momento. Era o momento da partida dentro de casa, 1x0 para a Francana e nosso time não se abateu. Aquilo ali só mostrou, só florou uma coisa que internamente já era. Já era fortalecido a união, um pelo outro, que desde o início da pré-temporada, desde a Copa Paulista do ano passado a gente mostrava isso. E aquilo ali era para decretar, se florou mesmo assim para os torcedores. Não poderíamos também bater de frente com eles. Tinha que ser só um pensamento, só uma linha em busca do acesso que era tão importante. Não poderíamos se virar contra eles e eles contra nós. Mas ali, aquele jogo ali, no final do jogo, a circunstância que foi, o Palito fez o gol, foi lá no Marcelo, só mostrou aquilo ali a união desse grupo. E a torcida foi e abraçou também essa causa, que no decorrer do jogo só foi se unindo, se fortalecendo cada vez mais. E até o final agora, da primeira fase, e na hora que concretizou o acesso, está aí essa coisa linda. Quando a gente conseguiu o acesso lá contra o Grêmio Osasco, a gente veio ver essa carreata de perto, na hora que nós subimos no trio, viu aquelas multidões acompanhando o trio. Isso daí só fortalece o cave, a camiseta. Nós, jogadores, temos muito orgulho de vestir e abraçamos essa causa. Fizemos uma família e vamos concretizar com o acesso, com o título, se Deus quiser. Marcelo, a Votopuranguense, o elenco, torcida, todo mundo, cidade inteira, viveu ali nos últimos 10 dias mais ou menos emoções fortíssimas. Vamos lembrar um pouquinho daquela goleada para os Juventus. Como o treinador consegue reerguer a moral do grupo depois do resultado daquele? Tão perto do acesso, como não deixar tudo ruim? Então, uma vitória, deixar tudo ruim e, no final das contas, conseguir depois duas vitórias e a gente já sabe o final, né? Olha, esse jogo contra os Juventus doeu, doeu. Ficamos lá em São Paulo, direto, porque já na quarta tínhamos o compromisso contra o Grêmio Osasco também. E eu, como comandante, eu precisava reerguer a moral do grupo, né? Ou seja, anemicamente, os jogadores tinham que recuperar o quanto antes. Eu senti o golpe também, assim como eles, só que eu tive que ser o primeiro a me fortalecer. Ou seja, a página tinha que ser virada urgentemente e ter sabedoria nesse momento para poder resgatar o meu grupo. Tínhamos dois treinamentos marcados lá em São Paulo. Eu desmarquei o treino da segunda-feira, chamei os jogadores e falei para eles darem uma volta ali para tomar um café durante o dia, para se parecer um pouco. E esse foi o treinamento da segunda-feira. Na terça-feira, reuni eles para um treinamento e, antes do treino, eu tive uma conversa de mais ou menos meia hora com eles. Dizendo que, independente daquele resultado elástico que havíamos sofrido do Juventus, dois dias antes era para esquecer. E eu não deixei de confiar neles por ter sofrido uma goleada. Antes, pelo contrário, nos fortaleceu ainda mais. Tínhamos que mostrar a nossa força nessa reta final e tínhamos capacidade para isso. Foi essa a confiança que eu passei para eles. E eles entenderam. Fizemos um bom treinamento na terça. Nos concentramos imenso. Falei para eles respirarem o Grêmio Osasco. Não pensar em outra coisa. Respirar Grêmio Osasco porque o nosso acesso passava por aquele jogo. E foi o que foi. Conseguimos uma grande vitória lá com muito sacrifício, muita luta. Durante o campeonato todo foi assim. Não houve jogos fáceis para a gente. Mas a gente mostrou sempre a nossa força. E a união e a confiança foram os fatores que nos levaram a esse acesso. Paulinho, esse jogo contra o Grêmio Osasco e o Votopranguense não teve aquela atuação que a gente está acostumado. Jogou um pouquinho abaixo. Teve lance de susto. Meu Deus do céu. Antes, no próprio gol do acesso mesmo, lhe aconteceu. Depois que o Votopranguense tomou a bola na trave. Fala um pouquinho desse jogo contra o Grêmio Osasco. Esse sufoco. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Mesmo eles, teoricamente, não tendo chance, mas matematicamente tinha. Aquele jogo ia ser muito difícil. E foi. Pelo muito disputado, não fizemos uma boa partida tecnicamente. Porque, pelas circunstâncias da partida, muito guerreado cada lance. Mas foi mais na raça mesmo. E cada lance que a gente disputava, a gente tinha ciência e consciência que teríamos que ganhar qualquer dividida. porque ia se consagrar a vitória no final do jogo. E saímos atrás ainda. Saímos atrás. Em seguida, os jogadores deles foram expulsos. Deu uma aliviada no nosso time também, que ficou mais espaço. Mas, mesmo assim, eles não deram hipótese para a gente. Mas, começamos a trabalhar a bola a partir daí. A partir do gol levado que a gente tomou ali. Começamos a trabalhar a bola e o Cavalo fez o gol do empate. Acabou o primeiro tempo. Sabíamos que o segundo tempo tinha que ser nós. Não poderíamos levar um resultado negativo para o Votuporanga. Porque o time deles também se jogou para frente no segundo tempo. Então, mas com muita determinação, o Garra, conseguimos esses três pontos. E um golaço do Bruno, jogado no Marinha, aquela bola, aquele passe, que a gente fica acompanhando quem será que vai chegar chutando. Chegou o Bruno. E ele até falou, conversando com ele depois, falou, nossa, estava tão cansado. Eu tinha até falado se podia me trocar ali, porque não estava aguentando. E ainda teve tempo ainda de dar aquele pique. A gente volta já já ao terceiro bloco do programa Meio de Campo. Vai falar sobre o Talvaté, que é o adversário da Votuporanguense na final. Tchau.